Eu penso que essa edição, ela se reveste de um caráter muito especial, porque eu tive a oportunidade de estar aqui o ano passado, em dezembro, e um espaço de tempo tão curto, realizar novamente a edição 2022, ela demonstra para a gente de uma maneira muito especial a potência do setor, a coragem do setor e é um grande sinal de retomada. O brasileiro é um povo corajoso e o setor de provedores de internet, ele está demonstrando isso com a grandiosidade dessa feira. Existe, o governo federal, ele, por meio do Ministério das Comunicações e toda a sua equipe, tem fomentado o crescimento do setor, porque uma das prioridades do nosso governo, aliás, o nosso representante maior, presidente da república, ele foi um grande beneficiado da internet e sem os provedores isso não é possível. Então, as nossas linhas de crédito, as linhas do BNDES, ou seja, as várias ações da área da economia, visam também promover esse empreendedorismo e essa expansão do setor no nosso país. Hoje vejo um evento dessa magnitude, dessa grandeza e só reforça quão grandes são as prestadoras de pequeno porte unidas junto a Abrinte. Então, isso é motivo de alegria porque as prestadoras de pequeno porte são importantes porque elas são quem levam as comunicações, é quem levam aos grandes rincões do Brasil, aos lugares mais distantes, aos lugares onde as grandes operadoras não podem chegar por razões diversas. Então, a importância das PPPs, a importância da Abrinte no segmento das telecomunicações do Brasil é vital, é importante e merece ser reforçada a cada dia. O país tem um desafio gigante que é a universalização, é levar cobertura a todos os lugares que ainda estão descobertos. E há espaço muito para que as PPPs, todos os segmentos, até as grandes operadoras, mas as PPPs têm o papel mais importante, mais vital em levar cobertura a essas regiões, esse vazio que ainda há de cobertura no Brasil. E a universalização é uma premissa que a Anatel tenta buscar e as PPPs serão um grande parceiro nesse caminho.